Se equilibrou, caiu, perdeu a bola do Nicão! Goooool do Atlético! 29 minutos, primeiro tempo! Bora pra grande área, pro Nicão! Goooool! Goooool do Atlético! 19 minutos, olha só! Olha a bola que ele recebe do Walter! Encheu o pé! Sem chance pro goleiro, Nicão! 19 minutos, Atlético! Um sigarense zero! Batiu pra bola devagar, vai pra ela o Nicão, Charlin não se mexe, bateu, é gol do Atlético! Goooool! Goooool! E o time vai ganhando lá pra perto da galera pra comemorar! Ganha o lance, tira o cruzamento, bola pro Nicão! Goooool! O Nicão pintou mais um gol, olha o Nicão, olha o Nicão, joga a taça do Nicão! Goooool! Eiro na Copa Sul-Americana, o sexto na temporada em jogos oficiais! 24 do primeiro tempo, jogada pessoal do Nicão! Tinha um corredor por ali, o Nicão encarou, o Marcelo Costa não chegou, deu o bote, mas saiu o Rafael Donato, e aí ficou complicado para o Dunkler, o que é caso de amor, mandou pro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! QUE GOLAÇO! Nicão e a bola! A bola e a rede! Você aí atrás do gol, mas que pancada! Sem chances pro Marcos! No detalhe! A reação do Nicão! Vai pra cobrança, levantou a bola, sumiu, tirou de cabeça, agiu, suportou, Nicão! GOOOOOOOL! Demora o pequeno torcendo... Nicão, aos sete minutos... Roseto, é pro Nicão, pega em outro Nicão, pro GOOOOOOOL! 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 Levantou a cabeça, joga a luva, a goleira! Ficou pregado, é? Ficou pregado no chão, Tosselli! De novo pra você curtir em todo o Brasil, o golaço do Nicão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Respira aliviado, torcedor do Atlético, mas que ousadia! De fora da grande área, ele colocou! Parte interna do pé, deu um tapa na bola, saiu pro abraço! Nicão... Dobra, escondinho, cruzamento, aro Nicão! GOOOOOOOL! 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 Pesado meteu no canto, 1 a 0 para o Atlético aqui em Curitiba. Sabe Jota que vinha me chamando a atenção que em 5 minutos o Atlético havia... Esquerdo engatilhou, limpou, vai bater, rasteiro! Gol! O do Laptista, Nicão, limpou, calibrou e disparou a bomba no canto, não deu pro Fernando Miguel. O chute... Nota cruzou pra trás, lute, o furou, veio a batida, Nicão! Gol! Gol do Atlético! É gol do Nicão pra colocar o furacão à frente na decisão! Nicão cobrou e empatou a partida. Bateu no canto! Gol! Gol do Atlético! Pegando o Atlético, Nicão arrumou pra esquerda e ele bateu! Gol! Nicão pro Atlético! Gol! Gol! De frente pro gol, com a canhota tendo a chance de bater, fica bem complicado pro adversário. Veja que o Nilce foi recuando com a defesa desajustada. Veja que o Nilce foi recuando com a defesa desajustada. Gol do furacão do Atlético! Gol! Nicão, como o Nilce foi recuando com a defesa do Atlético, o Nilce foi recuando com a defesa da Vencendo Dalson e vencendo um gigante. Uma camisa pesadíssima. Fura de cada para o Nicão, vai abrir luta. Saiu do gol, o goleiro, olha o gol aqui. Gol! O Atlético! É dele! É de Nicão aos 10 minutos do segundo tempo. Contra o Cruzo, mandou na área. Papo passa de calchuta. Toca a música, é gol do Furacão! Gol! Gol do outro lado, bola atravessada para ele! Sobe o hino do Atlético! Se apresenta, recebe, puxa para dentro, marca o roubo, em campo está acabando, ele briga com o Valdo. Ele manda para o meio, a bola passou, lá, mexerindo, vem o Nicão! Gol! Para trás, para o Nô, na trave, voltou o Nicão! Gol do Furacão! Vai virar um pandemônio! 16 minutos! O Atlético A... Para o lado, Nicão, para a perda esquerda! Gol! Seu Huracão! Gol do Furacão! Gol do Furacão! Pople 온 Atlético A... Correu o Lincão, deu paradinha, bateu o gol! 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 A posição do Lincão, dominou, chegou, bateu para o gol! Gol e se machucar! O lançamento preciso de Agueleno, general, na perna direita, posição legal do Lincão, ele vai dominar, saída do Fernando, por baixo a dividida, como o Atlético não é preocupação com o Lincão, ele faz o gol do Atlético, já sai do preso, concentra o gol. O bloco de frente, o que é isso? O que é isso? Que bolaço! Gol! Sim, com o pé direito, bola na área, que bola, Bruno e gol! 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 Ele é canhoto, ó o pé direito cruzando, ó Boa bola pra Lincão Dentro da área, apareceu agora o Lincão Mas tudo cruzado Gol Mais um bolasso, 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 mais um, mais um, mais um, bolasso, bolasso Levantou, Mingote, tira a zaga Barruto na saiba, golaço Que golaço Gol Passe dentro da área pro Teranzo, rolou pro Kaiser, furou, sobrou de gol GOOOOOOOL Do Atlético GOOOOOOOL Não gêne ainda Não gêne ainda Não gêne ainda Tchau.